A gente fala agora sobre o setor econômico, viu gente, porque muitos consumidores em Três Lagoas começaram 2023 no vermelho, viu, com o nome sujo. E com isso aumentou a inadimplência no comércio varejista. Vamos acompanhar mais detalhes na reportagem da Kelly Martins. Quase 700 consumidores em Três Lagoas iniciaram o ano no vermelho. De acordo com a Associação Comercial e Industrial, eles foram incluídos no Serviço Central de Proteção ao Crédito por dívidas não pagas no mês de dezembro de 2022. E no primeiro mês do novo ano, ficaram negativados. Muitas pessoas planejam, fazem metas para o novo ciclo que começa. Mas outros, o ano já começou com essa pendência para resolver. Que jeito, que jeito. Estou até o pescoço em dívida. Já entrei no vermelho, trabalhando numa empresa aí, a empresa me mandou embora essa semana, acertei hoje. E não vai dar para pagar as dívidas não. Não está fácil não, cara. De jeito nenhum. Em 2022 foi de amargar mesmo. Você vê, uns anos atrás aí eu comprei três motos. Com essa, financiada, paguei tudo certinho. Esse ano eu não estou conseguindo nem arrumar essa. A inadimplência no comércio varejista em Três Lagoas resulta em pelo menos 300 mil reais em dívida dos consumidores no mês de janeiro. De acordo com dados da Associação Comercial e Industrial, as dívidas estão concentradas em valores que variam de 100 até 500 reais. Mas há compras mais caras que também não foram pagas. Consumidores não pagaram carnês, boletos ou cheques de 1.200 reais. Outros não honraram gastos de até 3 mil reais. A gerente executiva da Associação Comercial pontua que a inadimplência, apesar de alta, tem apresentado queda nos últimos meses, se comparado aos anos de 2021 e 2020. Do ano passado para cá, o comparativo dos mesmos números de meses, eles vêm caindo. Esse ano diminuiu a taxa de inadimplência. Então, a gente vê aí a preocupação das pessoas em estar se regularizando, tanto o homem quanto o mulher. E também a gente pode ver que muitos deles têm conseguido a estabilidade, o emprego, a melhora da condição financeira que vem acontecendo. Então, isso faz com que eles se preocupem em estar vindo se regularizar. Está vindo aqui saber aonde é que eles vão buscar, muitos não sabem aonde eles devem, então eles procuram a associação como fonte de informação, e aí eles vão em busca dessas empresas para estar se regularizando. E tem gente que realmente conseguiu se programar e entrar no Azul em 2023. É o caso do Alelis Lúcio, que quitou as dívidas e conta como conseguiu organizar as finanças. Isso aí é fundamental, você começar com o pé direito para ter um ano mais saudável, mais tranquilo. A receita é você administrar bem as suas receitas e as suas despesas. Isso é fundamental para você ter um equilíbrio e ter uma vida mais saudável. O indicador considera dívidas os compromissos assumidos com cheque predatado, cartão de crédito, cheque especial, carnê de loja, empréstimo pessoal, prestação de carro e seguro. O cartão de crédito foi mais uma vez apontado como o principal tipo de dívida. O empréstimo pessoal contraído em bancos e financeiras também está na lista de inadimplência. Ao menos 45% dos consumidores que usam essa modalidade de crédito estão com restrição no nome. Então o que a gente aconselha a essas pessoas? Busquem as empresas onde vocês estão inadimplentes. Busquem elas para uma negociação. Hoje as empresas estão mais abertas, elas estão mais propícias a estar fazendo essa negociação e consequentemente te ajudando a limpar o seu nome e você, vamos dizer assim, começar 2023 de forma tranquila, com o nome limpo e começar um ano no azul. Busquem elas para um ano no azul.